Oi, meu nome é Emens, e espero que eu venha. Vamos jogar! Ninguém mais pode ter continuidade. Eu vou atacar Catherine Hill 4. Ou perdido. Eu vou atacar Catherine Hill 4. Ou perdido. Eu vou atacar Catherine Hill 4. Ou perdido. Eu ainda tenho perdido a batalha, mas ainda tenho perdido o jogo. Que nazagem! É, mas não pronuncia sobre isto. Eu gosto de você, mas eu preciso atacar. Você vai atacar a batalha, mas é muito bom. Eu vou atacar, para você. Não, eu estou procurando a batalha. Eu vou atacar. Eu vou atacar a batalha, mas eu vou atacar. Eu vou atacar a batalha. Você deveria tentar vencer o próximo turno. Vocês foram ok com os outros, Sofia. O que é isso? E agora o player que eu não gosto de jogar uma hora de jogar. Samuel, use Sausage Head. Não se move no aeroporto. Não se move no aeroporto. Não se move no aeroporto. Booyah! Booyah! Isso é muito. Você é muito feliz. Espere! Você é muito, muito feliz. Você é muito feliz. Mas esta vez o lugar estava no meu lado. Ele quer me mandar embora mais cedo, olha. Fecha por favor. Bom, Suzana, eu desculpe, mas eu realmente preciso fazer isso. Não! E não me deu mais certo. Como o celular estiver aqui. Como a Dice, eu sou satisfei. E aí? Sofia, você não precisa que tenha tanto tempo. Tomem. Você é desculpado. Eu não tenho medo. Ah, sim. And that's it. I am sorry, but this experiment is over. I have to go to sleep. Bye bye. Awww. Good job. Awww.